Tá arrebentando a boca do balão também, a Anatel. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, quero apresentar a Maria, a dançarina do Balanço Geral, que hoje dançou comigo. Tudo bom, Maria? Tudo bem, Cadu? Obrigada pelo convite. Obrigado por você participar com a gente sempre e aí pra falar sobre algumas coisas que vão chatear muita gente. Primeiro de tudo, a TV Box vai acabar. Você sabe o que é TV Box? É o famoso gato net. A Anatel, ela apreendeu um milhão e meio aí de aparelhos piratas nas últimas 24 horas, 48 horas pra ser mais preciso. E agora eles determinaram a retirada de circulação desse material, né, dessas TVs piratas e a ação faz parte de uma operação da agência contra a pirataria. O objetivo dos caras, em resumo, é acabar com o gato net no Brasil. Então se você tem aí esses aparelhinhos pequenininhos aí que conseguem assistir os canais a cabo, ou seja, aqueles canais pagos, você tá fazendo ali, você tá teoricamente cometendo um crime de pirataria, né? Se bem que a pirataria, se eu não me engano, é quando você comercializa, não quando você compra, quando você adquire. Mas tá errado também, segundo a Anatel, isso daí vai acabar. E a gente tem até uma palavrinha do representante da Anatel que vai explicar direitinho pra gente o porquê que eles estão com essa ideia aí de acabar com o sinal do gato net no Brasil. Põe na tela! Você conecta ele no Wi-Fi da sua casa e você conecta o seu celular no Wi-Fi também, todas as informações que estão passando pelo celular, ele tem capacidade de capturar e roubar. E todos os celulares da sua família, o tablet do seu filho, o videogame do seu sobrinho, enfim, tudo que tiver naquela rede vai contar com essa vulnerabilidade. E aí, Maria? Vai enrolar a unha muita gente aí que tem esse gato net aí. Pois é, Cadu, então. Eu tava até conversando com a Nina mais cedo. Hoje, pra você contratar um serviço de streaming, não é tão caro assim, é acessível. Então, assim, por que as pessoas estão cometendo esse crime de pirataria? Eu acho que é uma sem-vergonhice, desculpa, porque... Você tá até tirando, você tá desvalorizando o trabalho de muita gente fazendo isso. E não vou estar julgando ninguém, dizendo que pode ou não pode. Assim, a gente usa pirataria, a gente faz isso, principalmente pelo celular. Muita gente assiste filme, séries pelo celular, mas também muita gente não tem conhecimento de que isso é errado. Só que a comercialização desses equipamentos, eu concordo que tenha que parar, sim. Porque hoje, igual eu falei, pra você ter... não posso falar nomes, né? Não! Tá. Pra você ter lá o seu programinha vermelho, sei lá, laranja... Ah, não, você tá falando da Netflix? É, pode falar? Pode, tá com o Paulo, eu não tenho problema, a gente não tá fazendo marketing. Pra você assinar esse tipo de serviço, tipo, tem pacote a partir de R$10,00 por mês. Então, é, fica aí, né? É porque aí quer assistir outros canais, né? No caso da TV a cabo, então você tem os canais de filme, você tem os canais de futebol, os canais de luta... Esporte, sim. Você tem os canais de esporte, que normalmente é a transmissão de jogos, por exemplo, a Record, ela tá fazendo a transmissão dos jogos do Campeonato Paulista. Mas não são todos os jogos. Aí tem, você paga uma taxa e tal. Eu acho que, assim, é um tema muito complexo, porque a gente não tem acessibilidade, não é todo mundo que tem acesso a um canal a cabo, porque no Brasil é muito caro, ainda é muito caro, enquanto nos Estados Unidos você paga mais ou menos uma taxa de R$20,00, aqui no Brasil você paga R$150,00 pra você ter uma parte dos canais, acesso dos canais. Não tô justificando com essa minha fala que você deva ter aí na sua casa um aparelhinho desse, não. Tô só falando que a gente deveria melhorar muito, não só a questão da qualidade das transmissões, mas também a redução dos valores, né? É, isso eu concordo também. Assim, eu sou contra a comercialização desses equipamentos de forma pirata, né? De forma clandestina, mas também é uma questão muito importante que você falou, que é o acesso. O acesso à cultura, o acesso aos filmes e séries, filmes e séries até de outros países, até mesmo nacionais, tem muita gente que não tem acesso a isso. E aí seria um papel do governo, do Estado, pra reduzir as taxas ou promover mais campanhas pra trazer esse pessoal pra perto. A gente tá falando de televisão, mas também tem o caso dos cinemas, então... O cinema no Brasil é uma vergonha. Sim. Você pagar 30 conto pra assistir um filme... Eu concordo. E aí você não fica só nisso. No cinema você gasta 30 conto, aí você leva o filho. É o filho, é a pipoca, é o doce, é um monte de coisa que vem junto. Extremamente absurdo. Fizeram um comércio em cima de uma coisa que deveria ser de graça, deveria ser... Mais barato. De graça, talvez não. De graça eu falo, tipo, o acesso deveria ser mais acessível. Também acho. O contato com a cultura e tudo mais. Eu concordo com você, né? Eu, como um grande apreciador do cinema, da sétima arte, eu acho um absurdo as pessoas não terem condições de assistir um filme por mês, muitas vezes, né? É isso, é um pacote feijão de arroz. É isso, é um pacote feijão de arroz.